E aí galera, o pau to orando galera, olha o Luizão lá de Santa Bárbara, seu Luizão, irmão do vô, varinha de mão hein rapaziada Ele também acabou de tirar uma tilápia ali ó, o beira aqui ó, Sorocaba, também acabou de tirar uma patinha aí rapaziada ó Show de bola no tripolizão lá, de Esquerra em Campo Fávara, olha lá, e a varinha tá cantando rapaziada ó Olha lá, varinha de mão, olha lá, de Esquerra em Campo Fávara, sexta-feira, dia 3 de março, olha lá, tá no óleo, olha lá 2023, agora são 3h20 da tarde aí rapaziada Esquerra em Restaurante Recanto Fávara em Campo Fávara em São Paulo, tá top hein rapaziada ó Lá também saindo bem pra culo lá embaixo lá ó Aquele lápis saindo De bola aí ó Tamo aberto 24 horas E olha lá, parcul saindo lá também hein rapaziada ó Ó o Rafael de Sumaré lá ó Olha lá Tamo aberto 24 horas E o pesqueiro é todo iluminado a noite tá rapaziada Amanhã soltura de tilápia amanhã hein Olha o Rafael aí ó Olha lá A pinga Olha lá Showzaço hein rapaziada ó Olha lá Varinha de mão ali rapaziada ó Vamos ver o que que é Olha lá Silápia Epa gacera hein Olha lá É louco rapaz Falturando hein Olha lá Mais peixe na varinha de mão lá saindo lá rapaziada ó Olha lá Ah Cuidado rapaz Sexta-feira dia 3 de março de 2023 Showzaço Lembrando a galera que soltamos peixe todos os dias essa semana rapaziada Todos os dias teve soltura de peixe aí ó Show hein Bastante vaga pra pescar rapaziada Olha lá Lá no fundão ó Olha lá Eita vida boa Olha o Dennis também pegando do outro lado lá Ele escapou Olha o Dennis tirando ali também Olha lá Olha lá Eita maravilha Olha a carnavarinha de mão ali E aí Olha a carnavarinha de mão ali E aí Obrigado.